Você precisa ter CNPJ para vender na Amazon, é só CPF ou é só CNPJ? Você pode vender tanto em CPF quanto CNPJ, não existe nenhuma trava. O único ponto é, caso você cadastre com CPF, a gente vai transferir o valor que você for receber para uma conta do mesmo CPF que você cadastrou. E a mesma regra para CNPJ também. Isso é para deixar a Amazon sempre mais segura em relação a isso, em relação ao pagamento. E para nós é uma segurança também, Luizão, travar esse recebimento. Infelizmente, eu brinco que os hackers, o bandido, ele é muito mais esperto do que o nosso tempo. Os caras estão à frente disso. Então, para nós também é uma segurança. Esse recebimento travado, na minha opinião, ele garante que você vai ter a segurança de receber efetivamente o teu pagamento.